Música 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 Maquem pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez FIFA, ontem bem-te mágico no canal Amigos, mais um vídeo rumo ao topo do Futebol Mundial E arredores Amigos, hoje eu trago-vos as recompensas Fute Champions Madfuckings do Natal Amigos, do fim de semana do Natal, que o Silvio não fez muitos jogos Não vamos ter assim grandes recompensas Por aí além, pelo menos É o que eu presumo Agora, podemos ter uma surpresa da EA Como é Natal, nunca se sabe E pode ser que saia qualquer coisinha top Mas não só, amigos, temos recompensas e temos o SBC da Liga Da Bundesliga, amigos Vocês pediram acesso para trazer então os SBCs E eu vou juntar as recompensas Fute Champions Com a cartazinha SBC Aliás, são 3 cartas da Bundesliga Que vão ser um fucking bag, garantidamente E poderão ser cartas tops, amigos Porque vocês no vídeo de ontem Teram lá que fechou o IF da Liga Inglesa Manda pegs em grepete Mas eu fiquei parvo, amigos, juro-vos Vocês continuem a comentarem os vossos comentários O que é que vos tem saído Neste caso agora da Bundesliga O que é que vos saiu a vocês Não digam das outras ligas Digam, neste caso, da Bundesliga No vídeo passado Vocês digam as recompensas da Premier League Eu não sabia que aquilo dá para repetir Dá para fazer mais vezes Se calhar o SBCs vai fazer mais vezes Não sei Amigos, muito importante Liga Italiana E não é por acaso que o SBCs tem aqui já este fundozinho Para mostrar-vos o que é que aconteceu O Andanovic foi vendido Como vocês viram no vídeo das 3 da tarde Amigos, vocês perderam o vídeo das 3 da tarde Então não sabem nada disto, amigos Vocês não viram nada disto? O que está-se a passar aqui? Amigos, o SBCs vendeu uma equipa Comprei outra Vocês não viram o vídeo das 3 da tarde? Amigos, metam na pausa Não, não, não Não há desculpas Metam na pausa Deixem o likezão já neste vídeo Antes que se esqueçam E vão ver o das 3 Depois Recomeçam este, ok? Vamos fazer isso? Vambora, vai, siga Para aqueles que já viram o vídeozinho top das 3 Vamos continuar Amigos, então já temos 330 mil coins A nossa conversa sobre o Pouvar E eu vou falar com vocês amanhã Ou depois da manhã Sobre isso E vamos ver, amigos Temos 330 mil coins Vai depender também das recompensas de Footchamers Vai depender das recompensas de Footchamers Poderá ou não? Ou não? Poderá ou não? Amigos, vou dar aqui só uma passagem Para aqueles que não viram Esta é a minha nova equipa top Ah, eu nem falei no vídeo passado Eu era para falar dos jogadores bronze Nem falei Mas já temos aqui 5 jogadores bronze Mais overall Aliás, o mínimo overall possível 45, 45 Aliás, poderá haver outros 2 45 O Sousa não encontrou Mas não interessa, amigos São cartas que me custaram Algumas coins Estes que custam por 450 2.500 Cartas 45 Custam total, amigos 30 mil 3 mil coins E este aqui, 900 Quer dizer, está aqui mas 2.000, 3.000 Amigos, aconselhos a vocês Vocês é que sabem Vocês agora vai apostar numa equipa só Mas para vocês tiverem mais dicas sobre isso Vejam então o vídeo das três Para aqueles que já viram, pronto Ok, eu sei, Silvio Já disseste isso Está mais um chato pelo caralho Amigos, vamos começar pelo SBC E depois, sim Vamos às recompensas Aliás, o Silvio vai já abrir as recompensas Para criar aí um Assim Um gostinho na boca Um gostinho na boca Amigos, o Silvio ficou em Silver 1 Eu disse-vos que Não ia fazer muitos jogos Eu não fiz, amigos Eu não fiz E eu acho que posso-vos mostrar Jumbo Premium Gold Player E Mega Pack Mais 20 mil coins, Silvio Só daí foi top, amigos Tendo em conta os jogos fiz Não foi nada, nada mal, amigos O Silvio fez 24 jogos Ganhei 15 Ok, podia ter feito um pouco mais Dizem vocês E tinha chegado ao gol Tinha-me qualificado para o Duan Novo Sei, amigos Mas, epá, era Natal, amigos Era difícil, o Silvio, fazer mais E mesmo assim, fiz até demasiado 24 jogos no fim de semana Nem foi assim, tão pouco Devia ter ganho mais jogos Em vez de ter perdido Não é? Isso é que mudava aí a situação Amigos, o Silvio não está qualificado Para o FUT Champions Ainda não tentei nenhuma vez Sou-vos sinceros Mas Eu tenho pretensões A ganhar o campeonato Da segunda divisão, amigos E, segundo Vocês vão dizer nos comentários E confirmarem essa situação Se o Silvio ganhar este campeonato Vou-me qualificar para o FUT Champions Do fim de semana Será? Eu sei que hoje Vocês estão a ver o vídeo Sexta-feira E, supostamente, o Silvio já não tem tempo Até, 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 até Amigos, o Silvio vai tentar chegar ainda Ao campeonato Ao título da segunda divisão Ainda no dia de hoje Que estou a fazer a gravação Por isso, amanhã Quando vocês estiverem a ver o vídeo O Silvio provavelmente já estará qualificado Ou não, amigos Se não tiver também não problema Porque o Silvio nunca vai fazer muitos jogos Também no fim de semana Do ano novo Eu já vos disse que em janeiro É que vamos arrebentar mesmo Como deve ser E voltar a fazer as coisas Direitinhas, direitinhas Vamos lá fazer primeiro aqui o SPC Rapidamente da Bundesliga Amigos A ver o que é que sai o Silvio Vamos jantar os packs todos Amigos E depois vamos fazer ali Uma sala ganhada de packs O que é que vocês acham, não é? Parece-me bem Parece-me bem Vamos lá então A procura aqui de Os jogadores de ouro O Silvio Os jogadores de ouro Tem que ser os jogadores de ouro Ok Posição Ponta de lança Ah, Lacazette 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 Amigos Lacazette Costuma os olhos da cara A carta mais A carta mais cara de sempre Não Será que o Sansone Dá para pôr aqui? Acho que sim Mas se não seja Zé Hugo Tu tinha as duas pontas de lança Para pôr-os e já Assim perdes tempo Assim perdes tempo Da tua Foca e da tua vida Vou pôr o Alcácio A arquivir LM Ok, ok Vamos lá pesquisar aqui Um LM Rapidamente Amigos Temos aqui o Ya no Ya Vamos lá ver aqui Os dois médios Centros Bem pequenininhos E não é o Lalanda De certeza Pode ser este Borno Os vasnegros Ali temos o Beto Acosta Também Vamos ver aqui então O médio direito O que é que você vai poupar aqui? Olha temos ali o Richie Campbell Estão maluco Silvio Tu és tão maluco Se não fosses maluco Estavas ter o que? Diz lá Silvio Não dizes Não dizes que até tens Bergonha Bem, vou pôr o Danzé O Danzé não danza com ninguém Porque ele Olha, com 60 de pace Tu não vais dançar com ninguém O defesa esquerdo O defesa esquerdo Pode ser O 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 Sra O O O O O O O O E o Davis Foi que meceu numa outra coisa E a Island Traveler, dá mesmo jeito É mesmo um bom país, não é amigos? Mimame que é que é o da Premier League No desafio de ontem, não viram As cartas garantidas da Premier League As três cartas que me saíram, um deles foi o Antem Vejam lá essa situação como deve ser Vocês não têm que checar com o Moço Vocês andam a falhar os vídeos do Silvio Não andam a deixar a micção Eu vou em vossas casas aportar-vos o pipo Vamos embora, amigos, que arranha nesse botão como deve ser Vamos embora, ver o que é que vai ser neste Bundesliga, pack, meda pack Ok, amigos? Não se esqueçam de deixar o like São partilhados de vossos amigos Vocês gostam de dizer assim, amigos Vocês já viram um vídeo do Silvio, não viram? Então vejam porque vale a pena, não é? Vale a pena, amigos, tu estás aqui, a perder o teu tempo Porque vale a pena, sinceramente Não andam a brincar com isto Bundesliga Premium Gold Pack Amigos, vamos juntar aquele pack aos outros packs E vamos fazer aqui uma sala ganhada de packs Brutal, amigos, não é? Que melhor, amigos, hoje já tivemos vídeo ao meio-dia De WWE, amigos, contra o Spock Do ChocaPicks Tu perdeste esse vídeo? Perdeste o vídeo contra o ChocaPicks? Estás a gusar comigo, não estás? Tu não és fã de WWE Mas vais ficar, amigos Vocês vão ficar fãs de WWE A partir de quando começarem a ver a série do início do Silvio Tenho certeza, amigos Vocês vão começar a acompanhar na televisão Na internet, em tudo, amigos Porque aquilo é um espetáculo, um show Agora, se não gostam de WWE Vocês não se podem obrigar Mas é, não gostam porque não veem ou não querem ver Experimentem, amigos Silvio se dá-vos a dica Experimentem Depois, o pessoal do WWE Os fãs de WWE Querem-me ir nos comentários Dizer como é que é Como é que não é Hashtag WWE O Bárbaro, amigos Hashtag WWE O Bárbaro Spamem aí Para o pessoal do FIFA Ver como é que é O pessoal do WWE Sempre presente nos vídeos do Silvio Ok, amigos? Vamos embora Outra coisa Como eu estava a dizer Era o quê? Era o quê? Era o quê? Não sei Pronto, não interessa Mas se vocês viram Que o seu se produzo Pouco em mim Não interessa Vamos então Abrir primeiro o pack Da Bundesliga Premium Que supostamente é o pack Mais BDS Se não É o pack Mais fraco E sai Nenhuma especial sai É sério Seus Olha, sim Um Forsberg O Rodriguez E o Jon Janssen Pronto, amigos Está feito Ah, certo Só se gosta Olha, sim Um backbone Já ontem Simum Finch Eu achei um backbone Coisas boas Aqui da C2 O resto Sempre os contratozinhos E um Fitness Player Não Fitness Quero é que vocês Se querem Não interessa Está feitinho, amigos Tudo para o clube Que aqueles 3 jogadores Provavelmente servirão Para fazer outras situações Entretanto, amigos A recompensa Não é nada de outro mundo Não é aquilo que vocês Estão habituados, amigos Goals E não sei o quê Se os abençoe Não chega a elite Mas pronto Amigos Hoje temos um pack Os packzinhos de Silva Já temos ali mais 20 mil Já temos 350 mil Para o nosso Pogo Será que vocês querem o Pogo? Amigos Passem no vídeo anterior Para falarem Se querem ou não O Pogo Ah, eu só estava a dizer Perderam o vídeo do meio-dia Às 3 da tarde Se o vídeo de FIFA Falar sobre a nova equipa Vocês também não podem ter perdido E hoje Às 6 Hoje não E agora às 6 Saiu este videozinho Das recompensas E dos SBCs Amigos Dia especial para vocês Sexta-feira Ok, amigos? Deixar apoio Em todos os vídeos Com um likezão Para amanhã Voltarmos à carga Outra vez com mais vídeos Ok, amigos? É só darem força Ao Silvio Esquece Enquanto estou de férias Porque quando acabar As férias Vai ter que se pôr ao trabalho E é muito complexo Amigos Vamos lá abrir então O primeiro pack O que é que o pack está arriscado? É que o pack está arriscado? Vou abrir primeiro este pack Amigos Arriscado Depois abrimos este Supostamente este é o melhor Que se lixa Amigos Vamos abrir logo o melhor Que se lixa Não vai ser nada de jeito Se calhar E até vai Não vai Que é heel Meu What the hell Que é heel Ah, boa aventura Este que é heel Não vale nada de jeito Não é, amigo? Já sei Disse Já sei Já sei É, mais ou menos Mais ou menos Playzone transfer list Se a gente vai dar Quer dizer Se calhar até vai Mas é Para o clube, né? Para as cartas Para trade Para os SPCs Ou whatever Inhaki Uma carta Tem Tá, é o Paulo MacArthur Mas não vou botar Uma unça É um pouco mais cheio daqui Mas é mandar isto Tudozinho para o clube Amigos Brutal Contratozinhos como deve ser Fitnesszinhos Hall & Juries Vão ser usados Supostamente nos Fute Champions Camp para sempre Também é bom 5 e Nel É top Um badgezinho top Olha assim Um indo aqui Os jogadores Se eles acham lá ver Vamos lá mandar tudo Para o clube E o que sobra O que sobra Este Jorginho Não vale Amigos Não vale Não vale Não vale Não vale O El Sharawi É capaz de valer Qualquer coisa Porque ele é 5 star skill moves Então é sempre Um mil coins Que podem Podem aparecer Amigos É sempre melhor que 600 E tudo o resto O vento levou Ficção Às vezes dá-me brancas Dá-me brancas Às vezes parece Tu não tens vícios O teu único vício É jogar Não fumas Não bebes Mas estás tudo Queimado na cabeça Amigos Às vezes O pessoal deve dizer Este Jorginho Anda mesmo Nas pesadonas Mas não O único vício É jogar 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 A vício Eu digo Quando não estou na escola Ai o que é isto Amigos Da bosta Mas pronto Mas pronto Aqui há umas 12 mil Ou 13 mil coins Será Nem isso é Meu Deus O homem também tem cara Que não é jogador da bola Amigos O homem parece que é aqueles Que andam ali A arrumar os carros Velhote Não Não sei Não sei Amigos Não sei Não sei o que é que vos diga Não sei o que é que vos faça Mas também não tive muita sorte nesta situação Mas já sei o Ien é pronto Ok Ok Podia ser pior Vamos mandar tudo para o clube Se vocês verem aqui Algum jogador assim Grande valor Que vocês não tenham a reparar É só deixar nos comentários Já sabem que vocês vê Todos os comentários Principalmente no dia que saem os vídeos Ok Vocês vê sempre Quando vocês comentam os vídeos No dia que eles saem 99% dos comentários Vocês vê Agora Se forem comentar um vídeo Já saiu há 2 semanas Ou 3 É provável que vocês não vejam o comentário Amigos Está feito por hoje Já chega de vídeo Já chega de estar ao vosso tempo 3 vídeos épicos WWE Pipa, 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 pipa Amigos Temos 9 equipas Novas mudanças No paradigma Em como se vai usar o FIFA Motherfax Cartas de bronze no banco Amigos Só uma equipa Vamos ver como é que esta cena vai correr Ok amigos Deixem as dicas Deixem o que vocês pensam Ora é Mas cadê um tipo Olha Abra um livro para o Silvio Que o Silvio vai ler certamente E deixar a minha opinião Quando eu deixo Amigos Eu posso não deixar Ou não escrever nada Porque às vezes Ou Silvio Também não tem tempo Para tanta coisa Mas pelo menos Um vistozinho Um like E um coraçãozinho O Silvio deixa sempre Como vi o comentário Ok amigos E isso Eu sei que vocês também Ficam contentes De perceberem que O fato de vocês Não estão a escrever para o boneco O Silvio não gosta Que vocês se sintam a escrever para o boneco Por isso é que o Silvio tenta responder Mesmo que não responda Eu dou sempre um likezinho Em todos os vossos comentários Ou 90% deles Ok amigos Deixem o likezão Partirem com os vossos amigos Já sabem que isso sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E... Fui Haha Tchau 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 Tchau